Foi em 2009 quando eu acordei, era o maior vazio da minha vida, eu sei. Tentava me preencher com tudo, de menos aquele que se tornou o meu escudo. E ser herido era em um mundo perdido, tentando fugir do ódio em cada indivíduo. Foi preciso uma visão para o despertar, acreditar que existe algo além para o continuar. Ao eterno Criador pertence a misericórdia e retribuirá a cada um segundo a sua obra. Me perdoa Deus por ter ficado ausente, agora eu nunca mais irei ser conivente. Fazer o certo tem um alto preço, não foi fácil sair de uma vida do avesso. Servir a Deus às vezes custa muito caro, mas é o único preço que deve ser pago. Essa é a escolha que eu escolhi, vai funcionar com eles como funcionou para mim. Vou divulgar conhecimento, com criatividade, versatilidade e talento. Se passaram mais de dez anos e descobri que da verdade a massa não está a fim. Sarge, desprezado e odiado em 23, na era em que as pessoas se alimentam de estupidez.